Alô amigos ligados aí no Brava Connection, é galera chegamos aqui diretamente da Barra Sul nessa terça-feira e olha galera a temperatura está muito alta, evite estar no sol entre as 11 da manhã e as 16 horas nessa semana temos previsão de temperaturas muito altas, então ingira bastante líquido, vamos evitar ele ficar no sol passe seu protetor solar e olha vamos preservar as nossas praias, chegou na praia vamos pagar sempre o ingresso ajudar a retirar o micro lixo da areia, é uma das formas que a gente tem para garantir esse lindo paraíso para as próximas gerações e se você acabar encontrando o animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800 642 3341 vamos informar a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local fazer o resgate desse animal e até mesmo preservar o local onde ele está a qualquer momento a gente retorna aí trazendo mais informações desse verão 2022 Rave Raimuade para os canais do Brava Connection, seu canal de surf e cultura arte ou melhor a sua revista digital aqui de Santa Catarina, vamos que vamos! Tchau! Tchau! Tchau!